Fala, Carlão, continua aqui no evento da Asbran tradicional, reunião de diretoria, derradeira reunião, balanço do ano de 2021, está acontecendo aqui hoje. E a gente está retomando esse evento, na verdade, que acontecia presencialmente todos os meses. Aqui do meu lado está o João Newton Lopes, que é o fundador da Tecnutri, uma empresa de nutrição animal lá de Montes Claros. Ô, João, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Ô, Carlão. É um prazer reencontrá-lo, né? Depois de tanto tempo, nós ficamos afastados aí presencialmente. E é sempre bom revê-lo. Muito bom. Escuta, vamos falar um pouquinho. Conta para mim, a Tecnutri está comemorando uma data especial, né? Sim, sim. Nós estamos podendo comemorar esse ano 25 anos de fundação da Tecnutri. E vivendo, presenciando um momento muito especial. Um momento de crescimento da empresa, um momento de crescimento da pecuária, não só do Brasil, mas principalmente a pecuária do Norte de Minas. Norte de Minas que tem nas suas origens, na sua base, a pecuária, principalmente a pecuária de corte, como a principal atividade da região. E estamos tirando proveito disso, crescendo junto. E para nós é um motivo de muita satisfação, principalmente comemorando essa data, que marca uma síntese de todo o trabalho, toda a conquista que nós fizemos. Nós, como principal empresa de nutrição da região, estamos muito satisfeitos e felizes com esse momento. E aqui nas Brancas, vocês participam há quanto tempo? Nós já somos associados às Brancas, são mais de 10 anos, né? E a gente tem aqui uma oportunidade de encontrar, de reunir, discutir os problemas do setor, entender esse momento que a pecuária e a economia do país, não só do país, mas do mundo, está passando. E aqui que reúne a força da nutrição do Brasil, através da Asbran. É uma entidade que, quem tem oportunidade, não pode ficar de fora da Asbran. Aliás, as empresas que não fazem parte, venham se associar à Asbran, porque aqui é um ambiente tranquilo, seguro, é um ambiente de a gente ter um grande aprendizado e convivência com o empresariado e com as pessoas que estão à frente da nutrição animal do Brasil. É um ambiente, inclusive, que propicia o desenvolvimento, eu acho, da criatividade. Você também começa a enxergar o que o seu concorrente está fazendo, o que ele está fazendo de melhor, né? Na verdade, ele é um ajuste de sarrafo, né? Sim, aqui é um aprendizado, é uma troca de experiência. Aqui a gente fala que não tem concorrência, né? Então, você nivela conhecimento, troca experiência, a gente entende os pormenores das demais regiões do país e a gente pode fazer uma avaliação, nós podemos nos posicionar e avaliar de como é que nós estamos em relação a esse mercado, às outras empresas e é um ambiente muito saudável e a gente sempre, é muito bom estar na Asbran. Por isso que nos traz aqui, a gente vem cada vez com mais motivação e damos nossa parcela de contribuição aí com a diretoria também. Escuta, o que que, agora, para a gente fechar nossa conversa, eu queria que você falasse assim, o que que aquele norte de Minas, né? Que tão bem retratado aí, Guimarães Rosa, enfim, o norte de Minas tem uma ligação com a pecuária extremamente relevante. O que que se aprende no dia a dia do norte de Minas? O que aprende, assim, é uma região de grandes desafios e quem quer, quem gosta de desafio, quem quer do pouco fazer o muito, é uma região fantástica. As pessoas são muito especiais, o solo, a terra, o norte de Minas é muito especial. É uma região que tem uma vocação natural para a pecuária e a gente vive nesse ambiente. Nós ajudamos as pessoas a tornar o dia a dia mais fácil e conduzir o seu negócio com melhores resultados. João, e você nasceu lá no norte de Minas ou você é estrangeiro? Não, eu sou norte mineiro, sou de origem rural, sou, além de empresário, eu sou produtor rural e me sinto muito orgulhoso de fazer parte desta cadeia. Você nasceu na roça, então? Pode-se dizer que sim. É, e você depois foi estudar, voltou? Eu estudei, eu fui para a Viçosa, fiz esotecnia, fiz mestrado em esotecnia. Quando a gente estava começando a Tecnútero, eu tive uma experiência muito boa com docência, frente à universidade, eu lecionei há alguns anos, no curso de agronomia, e da principal universidade do norte de Minas, que é a Unimontes, a Estadual de Montes Claros. Depois eu me desliguei e dediquei aos negócios, a parte empresarial, tanto com a pecuária e, principalmente, a maior parte do nosso tempo, nós dedicamos à Tecnútero, ao trabalho que a gente faz, a coordenar uma equipe bacana que a gente está, os nossos parceiros, que é uma equipe que faz com que a gente tenha conquistado o espaço e a posição em que hoje nós estamos. E poder comemorar com muita, vamos dizer assim, muita saúde da empresa, esses 25 anos da Tecnútero. Maravilha. João, obrigado pela sua presença aqui, a gente podia conversar o resto da tarde aqui, está boa demais essa conversa. Carlão, você tem alguém que tem de agradecer a gente, encontrar com você, com essa sua competência, com essa sua simpatia, é sempre muito bom. Você é um grande parceiro e conte sempre conosco. Maravilha. É isso aí, gente. Falei aqui com o João Newton Lopes, ele é o fundador da Tecnútero, lá do norte de Minas, Montes Claros, e ele é um exemplo aqui de empreendedor, um exemplo de gente do Brasil, desse interiorzão do Brasil, gente que constrói a realidade, gente que melhora, gente que vai para frente, gente que carrega o Brasil nas costas. É isso aí, gente. Obrigado, viu, João? Nós dois, né, Carlão? E as Bram juntos, né? O Fala Carlão de hoje vai ficando por aqui. Acompanhe aí, a gente ainda vai trazer mais entrevistas para vocês, hoje ainda aqui, direto das Bram em São Paulo. Valeu.